Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui de novo! Hoje nós vamos fazer a última aula de gírias antigas. Mas, para começar, vamos se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar um like para mim, ok? Vamos às gírias antigas de hoje. Um estouro. Um estouro quer dizer algo sensacional, algo fantástico, incrível. É um estouro. Para quem não sabe o que é um estouro, estouro é BUM! Esse é o significado da palavra um estouro. Transado. Transado é uma coisa legal. Ah, esse cara é muito transado, quer dizer, ele é uma pessoa muito legal, é um amigo, um companheiro interessante, uma pessoa divertida. Pintar. Pintar é a mesma coisa que aparecer. Pintar, na realidade, pintar é isto. Mas pintar, na gíria, quer dizer aparecer. Então, eu posso dizer para você assim, ah, pinta aqui em casa mais tarde para a gente tomar uma cerveja. Nossa, agora é que eu percebo que boa parte dos exemplos que eu usei nas gírias é tomar uma cerveja. Vamos lá. Ir na onda. Ir na onda é acompanhar. Então, eu vou dizer assim, ah, o Paulo sempre vai na onda da Maria. Tudo que ela faz, ele vai junto, ele acompanha, ele vai sempre atrás. Pode ser até das ideias da pessoa, sabe? Barato. Barato é legal. A gente diz assim, pô, que barato isso. A palavra barato tem mais de um significado. Barato pode ser uma coisa que não é cara, né? Mas nesse caso aqui, na gíria, barato é uma coisa legal. Barra limpa. Barra limpa quer dizer, quando eu digo para você, pode vir que a barra está limpa, pode vir porque está seguro. Temos segurança. Borocochô. Borocochô é uma palavra estranha, né? Borocochô. Quando eu digo, ah, hoje ela está meio borocochô, quer dizer, ela está meio triste, não está muito disposta, está meio... Ah, deprimida, vamos dizer assim. Então, taborocochô. Bolhufas. Esta palavra, bolhufas, é uma homenagem ao meu aluno Cody. Cody adora esta palavra. Bolhufas. Quando eu uso esta palavra, diz junto com. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, bolhufas. Eu estou querendo dizer, eu não sei absolutamente nada. Cody me disse que agora esta palavra ele vai começar a usar com muita frequência. Então, meu querido aluno Cody, eu disse para você que gravaria um vídeo e falaria o seu nome. Está aí, ó. Bolhufas. É uma palavra que você adora. Depois temos a palavra cafona, que não combina nada com o Cody. Cafona. É uma pessoa que se veste muito mal. Cafona é uma pessoa que coloca uma roupa vermelha com outra verde. É uma pessoa que não tem a menor noção de elegância, sabe? Quando ela beira ao ridículo. É uma pessoa cafona. E, para finalizar, chato de galocha. Galocha é isso aqui que você está vendo. Nada mais, nada menos que uma bota de chuva. E, chato de galocha é uma pessoa muito irritante. Uma pessoa quase insuportável. Que ela irrita você só pela presença dela. Então, este é um chato de galocha. Para entender, vamos repetir aqui todos. Um estouro, transado, pintar, ir na onda, barato, barra limpa, borocochô, bolhufas, ou eu não sei bolhufas, cafona e chato de galocha. Desses aqui, o que nós usamos ainda? Bolhufas, a gente ainda usa. Cafona, a gente ainda usa. E, às vezes, esse chato de galocha, às vezes usamos. Então, seria mais esses três aqui, das dívidas antigas. Essas outras aqui não se usa mais. E é muito tempo. Como eu já disse anteriormente, né? Isso não é do meu tempo. Precisei pedir ajuda para o meu pai e para a minha mãe para saber. Eu sou uma pessoa jovem, moderna. Só entendo de gírias modernas. Não. Eu não conheço nada das gírias modernas. Mas vamos lá. Eu vou trazer bastante gíria moderna para vocês em breve. Certo? Voltem amanhã. Teremos mais vídeos. Até lá. Tchau. Tchau.